Muito bem, bem-vindo a todos novamente. Nesse momento, então, damos início à última atividade do nosso Terceiro Congresso Paulista de Fígado, com uma conferência internacional com o professor Mauro Bernardi, que muito nos honra com a sua participação. E, para isso, então, eu chamo a presidente dessa conferência, a professora Edna Strauss, que é professora livre-docente da USP, médica e patologista pela AMB, e a laureada pelo Prêmio de Reconhecimento Acadêmico APF 2020. Professora, muito obrigado, mais uma vez, por sua participação e a palavra é sua. O professor Mauro Bernardi é professor emérito de medicina, do medicina interna do Departamento de Ciências Médicas e Cirúrgicas da Universidade de Bolonha. E o tema da palestra dele é Albumina na cirrose, muito mais do que um expansor. Professor Mauro Bernardi, bem-vindo. Muito. Estamos muito felizes de tê-la aqui conosco. Estamos ansiosos por conhecer as novidades terapêuticas e o uso da Albumina para a cirrose. A palavra é sua. Muito obrigado, professora Strauss. Agradeço muito pela sua gentil introdução. Eu vou começar então a compartilhar a minha tela com vocês. Espero que tudo funcione bem. Vamos lá. Agora vocês devem ver os meus slides, né? O meu primeiro slide, vocês enxergam? Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Associação Paulista pelo estudo, para o estudo do fígado e agradeço muito também o professor Carvalho por seu gentil convite para participar hoje. Esses são os meus conflitos. E o uso de Albumina como um expansor do plasma apareceu nos campos de guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou começar a minha aula, a minha apresentação, com uma pergunta. A Albumina é um expansor do volume do plasma efetivo, eficiente? E, na verdade, a Albumina é a proteína circulante mais abundante, com cerca de 80% da pressão oncótica plasmática. Então, as suas concentrações plasmática e alto peso molecular, a Albumina tem um papel muito importante na distribuição dos compartimentos intravasculares e extravasculares. Então, quando é administrada, seu alto peso molecular mantém a Albumina dentro do compartimento vascular por muito tempo, e as moléculas que se movimentam recirculam em torno do sistema linfático. E, como resultado, a maior parte da distribuição e eliminação da meia-vida são bem prolongadas. As cargas negativas das moléculas de Albumina interagem entre sódio e água dos compartimentos extravasculares, um mecanismo que tem um efeito que contribui para a expansão do volume plasmático. Mas não podemos esquecer que o estado da doença, até mesmo a meia-vida curta da Albumina, tem importância. Considerem esses números aqui como umas estimativas, como uma meia-vida do expansor do volume do plasma, tem influência de vários fatores, como condição clínica, idade, gênero, mas a meia-vida da Albumina é muito mais prolongada do que outros expansores plasmáticos, sejam cristaloides ou colóides. Devemos lembrar também que os colóides podem induzir efeitos adversos severos, como reações alérgicas. E estabelecemos que a Albumina é altamente eficiente e seguro como um expansor plasmático. A segunda pergunta é, por que precisamos usar expansores do plasma em pacientes com cirrose? Por muitas décadas, a fisiopatologia, o histórico fisiopatológico da cirrose, vem sendo visto como uma retenção de água e dilatação vaso-arterial. A vasodilatação dos vasos, principalmente na área de vasodilatação esplâncnica, evoca umas respostas homeostáticas compensatórias, promovendo uma retenção renal e aumentando o débito cardíaco. No entanto, há um preço a ser pago na presença da hipertensão portal. Além disso, apesar dessas respostas, a hipopolemia persistente pode ser comprovada, principalmente nos estágios mais avançados da doença, onde as disfunções cardíacas, como o débito cardíaco baixo, podem aumentar para compensar os riscos da circulação. E como resultado, a perfusão renal é reduzida, o que leva à insuficiência renal. E para prevenir e evitar complicações da cirrose e restaurar a volemia efetiva. De fato, as indicações muito bem estabelecidas para o uso da albumina encerrosa têm condições caracterizadas como uma piora aguda. Na verdade, usamos a albumina para evitar a parassintese, a fisiopatologia da disfunção circulatória induzida pela parassintese, prevenção pela peritonite, também com o uso de vasoconstrutores e tratamento junto com a albumina. Além disso, os seus poderes oncóticos com a superfunção, a sobrefunção da albumina, eu gostaria de relembrar que a albumina tem os domínios funcionais com propriedades importantes, que são a posição 34, que tem atividades importantes, o aminoterminal que remove muitas espécies tóxicas e outros domínios de substâncias que fazem a ligação de substâncias endógenas e exógenas. E a albumina, como uma função imunomodulatória, protege a integridade capilar e influencia o equilíbrio e coagulação. Outras propriedades não-oncóticas da albumina também são relevantes para pacientes com cirrose. Nós precisamos, na verdade, discutir dois aspectos. O primeiro se relaciona ao nosso conhecimento atual do histórico fisiopatológico da cirrose descompensada. No presente, há uma emergência de uma disseminação sistêmica de vários padrões moleculares pela translocação anormal e danos associados aos PAMPs após o reconhecimento de alguns receptores específicos e ativação das células imunas para produzir citocinas pró-inflamatórias junto com as espécies de nitrogênios e reativos. Essa cascata de eventos contribui para as disfunções circulatórias, juntamente com isso, favorece o desenvolvimento de disfunções multi-órgãos e que leva à insuficiência. No entanto, nós não chegamos ao final dessa história. Como uma imunotivação também coexiste, principalmente nas insuficiências hepáticas, agudas, e isso pode estar envolvido no desenvolvimento de insuficiências multi-órgãos. Aliás, além do mecanismo imunopatológico que eu acabei de descrever, um aumento de demanda energética por células imune podem levar à disfunção mitocondrial para priorizar as reservas nutricionais para as células imune. As duas hipóteses que temos aqui não são mutuamente exclusivas. O segundo ponto a ser discutido se relaciona à estrutura e função das anormalidades da molécula de albumina que ocorre em pacientes com cirrose. Nós sabemos muito bem que a redução de concentração de albumina é comum para os pacientes com cirrose, isso associado com uma sobrevivência reduzida também. No entanto, as anormalidades de albumina sérica são muito quantitativas e qualitativas. Devido ao estado pró-oxidativo que caracteriza os pacientes com cirrose, a proporção de albumina 1 oxidativa no resíduo 34 demonstra na albumina 2 uma oxidação não reversiva, principalmente para pacientes com cirrose depois descompensado e insuficiência hepática crônica agudizada. A albumina não age como uma parte inocente, não, ela contribui às respostas inflamatórias do sangue das células mononucleares periféricas, também podem ser identificadas ao medir a IL-6 e TNF-alpha, e isso leva a um desafio para captar a albumina 1. A ionização junto com líquido, cromatografia e espectrografia de massa nos permite fazer uma avaliação simultânea da abundância relativa da albumina inata e intacta e as glicosiladas e truncadas, das isoformas truncadas juntamente com todas as outras diferenciais. Se compararmos o espectro normal da molécula de albumina, comparado aos controles saudáveis mostrados aqui nesse slide, seria o paciente com o paciente descompensado em vermelho, além da oxidação, muitas outras alterações na estrutura molecular são evidentes aqui. Como resultado, a abundância relativa do impacto da albumina é bem reduzida. Essas anormalidades aumentam com a severidade, com a gravidade da cirrose. Em termos dos controles saudáveis, a abundância da albumina nativa vai reduzindo de forma estável com pacientes com cirrose compensada e hospitalizados com cirrose. O poder prognóstico em termos de sobrevida das concentrações totais de albumina sérica são muito melhores quando os pacientes são estratificados de acordo com a sua albumina sérica com base nos valores de cerca de 44%. As mudanças e alterações também de albumina sérica são relacionadas a complicações bem específicas na cirrose. Por exemplo, a albumina é modificada por isquemia, resultando da truncação aminoalbumina e são ainda mais aumentadas pela ocorrência de infecções bacterianas. E como é de se esperar, a normalidade da estrutura da albumina estão associadas com uma insuficiência ou uma disfunção da disfunção de ligação e eficiente de detoxificação em pacientes com a descompensação aguda da cirrose e insuficiência hepática aguda. Para resumir, os pacientes com cirrose não temos apenas uma redução quantitativa de concentrações de albumina sérica, mas também temos várias alterações estruturais da molécula, começando com a albumina sérica nativa funcional, pode ser dramaticamente reduzida. Estamos vendo que a infusão de albumina em pacientes com cirrose tem efeitos benéficos. Isso é só uma questão de expansão do volume do plasma? De fato, temos evidências de que os efeitos benéficos da administração de albumina se dão também por suas propriedades não oncóticas. Os pacientes com peritonite espontânea não são associados com uma resistência perivascular resistente e esses efeitos não podem ser atribuídos à expansão do volume do plasma. Em ratos com cirrose induzida, a administração de albumina restaurou uma contração cardíaca. A albumina é amplamente usada como absorvente de toxinas em dispositivos de diálise hepática. E por último, em pacientes com cirrose, onde há mais PGE2 circulante, que leva à prejudicação da circulação do PGE2. Com esses conhecimentos, novas perspectivas sobre o uso de albumina na cirrose podem emergir aqui. A estratégia atual para a profilaxia e manejo de complicações de cirrose descompensada dependem de mensuração e que tratem cada uma dessas complicações. No entanto, os tratamentos atuais devem ser melhorados com um manejo mais abrangente da doença. Esse tipo de abordagem pode ser, pode modificar a história natural da doença, prevenir a insuficiência de órgãos para a insuficiência hepática crônica agudizada, reduzir hospitalizações e a carga no sistema de saúde e melhoram a sobrevida e qualidade de vida dos pacientes. Na fisiopatologia de cirrose descompensada, além de promover a expansão do volume do plasma, a albumina pode também simultaneamente agir em diversas anormalidades. A ligação das moléculas, modulação de respostas imunes, antioxidação, melhora também a função cardíaca e restaura a integridade endotelial. Portanto, a administração de albumina prolongada pode possivelmente representar um tratamento multidirecionado, eficiente, que pode modificar a doença, a história da doença. Esse estudo aberto, randomizado, avaliou os efeitos de albumina, a administração de albumina de longo prazo para pacientes com cirrose. Nós inscrevemos pacientes com cirrose e ICIT não complicadas, com administração de pelo menos 200 miligramas de antimineral coticórdico e 25 miligramas de prosemida por dia. Após a estratificação, de acordo com a necessidade de parasintese na época da inscrição, e também de acordo com suas concentrações sódicas, os pacientes foram randomizados um para um para entrar, usar o tratamento médico padrão, incluindo a administração de albumina para indicações já bem estabelecidas, ou ao tratamento padrão, mais 40 gramas de albumina duas vezes por semana pelas primeiras semanas, e depois 40 gramas uma vez por semana. A população com a intenção de tratamento eram de 218 pacientes no braço de albumina e 213 pacientes no braço de tratamento padrão. Os pacientes foram seguidos por 18 meses ou até o transplante de fígado, inserção de TIPS ou a CIT refratária, que necessitasse de 3 ou mais parasinteses por mês, que em si já representa uma indicação para TIPS. O endpoint primário desse estudo, a sobrevida global, foi alcançada com uma sobrevida global significativamente melhor no braço de albumina, com 38% de redução de hazard ratio para mortalidade. Além disso, podemos ver que a incidência cumulativa das complicações de cirrose, como peritonite bacteriana espontânea, infecções não-SPPs bacterianas ou também disfunções renais, definidas como creatina sérica acima de 1,5 miligramas por decilitro, píndrome hepato-renal tipo 1 e encefalopatia graus 3 e 4 foram significativamente menores no braço de albumina. E assim como os efeitos colaterais induzidos também foram reduzidos. os sangramentos graças esofágicos também são importantes e todos os sangramentos não foram significativamente diferentes entre os dois braços. Esse estudo também, os resultados dos estudos foram confirmados por este outro estudo clínico ou não randomizado, quem escreveu pacientes com cirrose e acite refratária. Os pacientes receberam albumina, 20 gramas duas vezes por semana e houve uma mortalidade significativamente menor. A análise de multivariantes também comparada ao baseline, também como um grande preditor de mortalidade, assim como no outro estudo, o tratamento, o resultado de tratamento foi um fator protetivo. Os pacientes tratados com albumina tiveram uma menor incidência de re-hospitalização devido às complicações de cirrose, como a encefalopatia hepática, o acúmulo de acites e infecções bacterianas, assim como uma redução de síndrome patorenal recorrente, que também conhecemos, mas não chegaram a atingir uma significância estatística. Os pacientes com albumina, com cirrose ao guardando transplante, o estudo MATH, também desafiaram esses resultados. Esse estudo clínico controlado por placebo randomizou pacientes inscritos para transplante de fígado para receber ou 40 gramas de albumina a cada 15 dias, mais midodrina de 15 a 30 miligramas por dia, de acordo com a resposta atingida ou placebos. Apesar de uma pequena melhora em volemia, na redução também de albumina plasmática, não teve nenhuma diferença na probabilidade de desenvolver complicações que era o endpoint primário para esse estudo e também a sobrevida. A comparação das características desses estudos nos dá algumas informações importantes. Esses três estudos são diferentes em termos de tamanho de amostra, desenho, severidade da ferrosa na baseline, de acordo com o score MELD, que foi mais severo para o estudo MATH. E também muito importante, na minha opinião, é que a mediana ou a duração média de administração de albumina foi muito além de um ano para os estudos ANSER e de PASCOLI e foi cerca de dois meses para o estudo MATH. Devido à alta taxa de transplante físico, alcançamos 60% no braço ativo do estudo. Além disso, a quantidade de albumina administrada no estudo MATH foi de cerca metade em relação aos outros estudos e a dose de início foi usada apenas nos outros dois estudos. Eu acho que isso nos leva aos fatos de que não teve efeito na concentração de albumina acérica identificada no estudo MATH, com um aumento significativo de 0,7 ou 0,8 gramas por decilitro no estudo ANSER, que se manteve estável a partir de então. Então, uma primeira conclusão é que a administração de albumina de longo prazo aos pacientes com cirrose descompensada facilita o manejo da JICIT, melhora a sobrevida e melhora a qualidade de vida, reduz a incidência de complicações graves da cirrose e a necessidade de hospitalização e é muito custo-efetiva. E esses são os resultados que eu vou, não vou entrar em detalhes por conta do tempo, mas isso nos leva a uma melhor, a um aumento sustentado na concentração de albumina acérica e o tratamento dura por tempo suficiente para exercer esses efeitos. Um outro, uma outra pergunta importante é esta, é relevante aumentar a albumina acérica, a concentração de albumina acérica para obter efeitos benéficos? A quantidade de albumina infundida é importante. Nesse estudo, o aumento absoluto de concentração de albumina acérica em pacientes com álcool bulimina de baseline foi significativamente maior para os pacientes que receberam 1,5 de gramas por quilo de peso corporal em relação àqueles que receberam 1 grama por quilo de peso corporal a cada duas semanas. E é interessante que os efeitos benéficos para a volemia em termos de o pico de atividade plasmática, citocinas pró-inflamatória e função ventricular esquerda foram vistas apenas com alta dose de albumina e nenhum efeito adverso foram identificados. Nós avaliamos também a importância da albumina acérica, dos níveis de albumina acérica alcançados no final do tratamento, numa análise pós-hoc da base de dados do estudo ANSER. E a análise de regressão polinomial de segunda ordem mostra uma relação próxima do tratamento com albumina acérica e a sobrevida global. Nesse gráfico, onde os pontos indicam a proporção do número de pacientes inclusos, mostra também os benefícios de sobrevida continua progredindo mesmo depois que eles reduzem as concentrações de albumina acérica. Então, tentamos identificar os níveis de albumina acérica que poderiam discriminar ou diferenciar uma subpopulação de pacientes nessa faixa de concentração de albumina. E com base nos resultados obtidos, vimos que 4 gramas por decilitro pode representar o alvo a ser alcançado para garantir os melhores desfechos. Quando avaliamos o preditor de baseline de probabilidade de alcançar esse alvo, vimos que a concentração de albumina acérica juntamente com o score de melde foram os melhores preditores independentes. Isso implica que pacientes com albumina acérica muito baixa e ou muito alto, um score de melde muito alto, provavelmente precisam de mais quantidade de albumina para alcançar o alvo ótimo de 1 grama por decilitro após um mês. falando sobre os pacientes que não alcançaram o limite inferior normal após um mês de tratamento, e o seu preditor indicou a administração de albumina em tempo integral. Então, tivemos 40 pacientes que falharam após um ano, e outros 40 pacientes com resultado muito parecido. E o impacto de sobrevida para esses dois grupos de pacientes mostram que, mesmo com os pacientes com albumina acérica abaixo de 3,5 gramas, tiveram benefícios da administração de albumina de longo prazo. Em conclusão, achamos que a administração de longo prazo da albumina deve ser suficiente para preencher a lacuna existente entre a albumina acérica de baseline, de referência, e o alvo teórico que nós identificamos. Enquanto a probabilidade de preencher essa lacuna tem uma grande influência da albumina na baseline, e a severidade da cirrose indo além de uma dose fixa e um cronograma de administração de albumina, como foi usado no estudo ANSER, para um tratamento mais individualizado, que seja adaptado de acordo com a lacuna que deve ser preenchida. Muito obrigada pela atenção de vocês. Grazie, professore. Muito obrigada por sua excelente aula. Estamos muito felizes de que o senhor tenha falado de um assunto tão importante aqui conosco, e nós estamos trabalhando também nesse assunto, e a sua experiência é extremamente importante para nós. e nos dá muita felicidade e reconhecemos a importância do seu tempo aqui conosco hoje. Muito obrigada. Grazie mille, professor Bernardi. Thank you very much for this conference. We don't have questions, so thank you very much once more, and we hope we'll have you here physically in the future. Thank you very much. Muito obrigada. Estou muito feliz por participar desta reunião e espero vê-los todos pessoalmente em breve.